Meu amigo, minha amiga, eu espero você nesta segunda-feira, amanhã, com duas participações. Eu conto com você e com a sua divulgação. De manhã, 9h40 da manhã, eu vou estar na Canção Nova, no programa Manhã Viva. Uma pauta muito legal sobre ervas medicinais, sobre alimentos. Então, avisa para os amigos, TV Canção Nova, nesta segunda, a partir das 9h40. E à tarde, às 14h, eu estou no mulher.com. Esse programa tem 15 anos na TV século XXI. Também vai dar uma pauta totalmente diferente, muito bacana. Então, você vai me acompanhar amanhã, de manhã e à tarde? Eu conto com você, hein? Divulga com os amigos. Um abraço!